Começaram hoje os festejos em homenagem ao Senhor Bom Jesus dos Navegantes e de Nossa Senhora da Boa Viagem. Uma missa reúne devotos dos santos na paróquia da Boa Viagem. A repórter Tayane Barros está acompanhando tudo. Boa noite, Tayane. Boa noite, Pablo, e a todos que nos assistem. Olha, os devotos do Bom Senhor Jesus dos Navegantes e da Nossa Senhora da Boa Viagem já estão preparados, viu? As homenagens já começaram aqui e é uma homenagem que acontece há mais de 200 anos, sempre no final de um ano e no início do outro. A abertura dos festejos começou hoje aqui na matriz da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem com a Alvorada. Agora está acontecendo a Santa Missa por todas as famílias do mundo, em especial para aquelas que moram nessa região da península de Itapajipe. O arcebispo de Salvador da Bahia e primas do Brasil, o cardeal Dom Sérgio da Rocha, presidirá a Santa Missa de embarque da imagem aqui na matriz da paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem. Após ser colocada na galeota, a imagem será conduzida em procissão marítima até a Basílica Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio. E no dia 1º de janeiro de 2024, Pablo, terá a procissão terrestre saindo da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, seguindo até o pia da Capitania dos Portos, local onde se dará o novo embarque da imagem do Bom Jesus da Galeota. A imagem do Bom Senhor Jesus dos Navegantes chegará à ponta de Umaitá e encontrará mais de uma vez a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem. Em procissão terrestre, as imagens da mãe e do filho serão conduzidas até a matriz da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. E os festejos serão encerrados no dia 7 de janeiro. E é claro, a cobertura completa você confere na programação da TV Aratu. Pablo, volto com você. Obrigado, Tayane. Obrigado, Tayane.